Alexandre, como surgiu a ideia de criar essa plataforma principalmente para os atletas? Beatriz, a gente viu um cenário hoje no Brasil que a maioria dos atletas com capacidade de chegar ao nível olímpico não tem condição de bancar suas carreiras sozinhos. É difícil encontrar um patrocínio hoje. Nós temos casos até de atletas que tem um potencial muito grande, que tem até visibilidade de mídia. Não conseguem, como foi o caso, que hoje até tem patrocínios, a NET, mas que teve dificuldade, como a Maura Image, casos no surf, como o Raoni Monteiro, que correu o campeonato mundial e ainda não tinha, estava sem patrocinador. Então, vários atletas do Brasil vivem essa dificuldade hoje. Esses são os tops, imagina os demais que ainda estão galgando posições para chegar ao nível olímpico de exposição em mídia. Então, a ideia surgiu de criar uma plataforma que pudéssemos gerar uma renda adicional para esses atletas para que eles pudessem ter mais visibilidade de mídia e alternativas de patrocínio. O site de vocês é parecido como se fosse uma rede social como um Facebook, né? Você não quis especificamente para os atletas. Como é que funciona a rede social de vocês? Bom, primeiro os atletas só podem participar se forem convidados por nós ou por um outro atleta. Isso é uma regra para que quem participa como atleta seja atleta de fato e esteja no quadro das pessoas que precisam ser ajudadas. O primeiro ponto do Back7 é esse perfil social mesmo. Como no Facebook ele tem um perfil, ele cria esse perfil, só que ele é moldado para a carreira do atleta. Então, tem um quadro de competições, os resultados dele, os vídeos, os feeds do que ele está fazendo no dia a dia, todas as informações biográficas que ele pode colocar ali sobre o histórico da carreira dele. Então, ele começa primeiro com um perfil que pode buscar um patrocínio, que pode buscar uma ajuda ou não. Através desse perfil ele tem três mecânicas para se capitalizar no site. A primeira delas, o Back7, ele é vinculado a uma loja virtual. Nós começamos a vender produtos da marca Back7, inicialmente camisa, boné, com o propósito de parte dessa renda diretamente para o atleta. É obrigatória a escolha de um atleta na saída da loja virtual para receber parte dos fundos desse produto. A ideia foi criar uma campanha, parecia a campanha do câncer de mama no Alvo da Moda, onde aquelas camisas que são vendidas geram renda para o atleta. Segundo ponto, esses atletas, eles podem criar projetos para financiamento coletivo. Então, no próprio perfil dele, que já tem a biografia, ele cria um projeto, por exemplo, de uma competição, e com os custos dessa competição, envolvendo passagem, hospedagem, tudo que está envolvido nesse processo. A partir daí, ele coloca isso no perfil dele e nós vamos buscar financiamento tanto de pessoas físicas quanto jurídicas para ajudar esse atleta a atingir o resultado dele de competição, ir na competição e competir e ganhar, que é o que a gente quer. Os atletas ainda podem, mesmo que não tenham projetos, receber fundos de doações diretas. Ele tem um botão no perfil dele, que alguém que curta aquele atleta ou que conheça o atleta, que goste do esporte, simplesmente pode dar uma colaboração para ele de qualquer valor, 10 reais, 50 reais, 100 reais. E aí, a partir daí, passa a ser um patrocinador do atleta. E como é que as pessoas, pode ser qualquer pessoa que possa fazer a doação ou comprar o produto de vocês, e como é que elas chegam através do site de vocês para comprar até mesmo os produtos ou fazer a doação pelos atletas? Pode ser qualquer pessoa, sim. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Na verdade, o site abre para empresas ou para o cidadão comum que gosta do esporte, que aprecia o esporte, poder colaborar com aquele atleta. Até dentro desse mecanismo, tem um processo muito interessante, que é a questão social disso. O Black Seven não é um site de financiamento coletivo só, onde o atleta coloca um projeto dele, financia e acabou. A partir do momento que um cidadão, qualquer pessoa, patrocina um atleta a primeira vez, ele vira um amigo daquele atleta no site, um patrocinador desse atleta. Essa pessoa física, esse cidadão, ele tem um perfil também. E aí a cara dele vai para a página do atleta, como um patrocinador daquele atleta, e a cara do atleta vai para a página desse patrocinador como um atleta patrocinado. A partir daí, no portal se estabelece um vínculo social entre os dois. E eles podem trocar mensagens diretas, esse cidadão pode acompanhar os feeds do atleta, curtir, exatamente igual ao Facebook, só que no ambiente onde está se falando do esporte. É interessante que o Black Seven é um pouco parecido ao Orkut do convite dos atletas. Como é que o atleta pode ser convidado com vocês? Basta ele entrar no nosso site, na área de cadastro do site, tem um botão quando ele indica que ele é atleta, ele vai cair em uma tela de pré-cadastro, nessa hora ele vai ter que colocar as informações dele, o e-mail, o nome, o esporte que ele faz e um mini, um sumário do currículo com as competições dele. Essas informações vêm para nós, vêm para o nosso time, nós avaliamos e aí, legal, ele é atleta? Então nós emitimos o convite. O propósito aí é exatamente ter atletas que são atletas de verdade, porque todo mundo se acha um pouco atleta. Eu, por exemplo, não sou mais um atleta de competição, então me enquadro mais no site, apesar de gostar muito de esporte, fazer esporte, como um patrocinador e vou interagir e vou ajudar com esse atleta. O que nós consideramos atleta, por mais que seja sênior, são aqueles que estão competindo, que têm dificuldade, que precisam de um apoio financeiro, de uma subvenção para a carreira. E é esse trabalho que a gente faz aqui de análise, para que cada um esteja no bloco correto. A ideia é bem recente, então como é que vocês estão fazendo para poder divulgar esse projeto de vocês? Nós fizemos um lançamento em dezembro, num workshop, num hotel aqui no Rio de Janeiro, na Copacabana, para explicar isso para os atletas. Tivemos uma acolhida sensacional. Os atletas todos que estão lá hoje falam maravilhos do portal, estão adorando. É muito fácil de usar, muito fácil de montar o seu currículo. E um vai divulgando para o outro e a coisa vai crescendo. Eu acho que o nosso dever de casa agora, o nosso exercício, é trazer mais atletas, levar conhecimento de outros atletas. Nosso propósito é ter uma rede grande mesmo, onde possamos abrigar, ser a base de fato de todos os atletas do Brasil, para quem quer saber alguma coisa sobre o atleta olímpico e o atleta de base, possa procurar no Bexaba. Então, a gente tem um exercício de divulgação disso. E levar também para o conhecimento do cidadão comum e das empresas que nós existimos. E que já existem 90 atletas lá e que logo existirão muito mais e que eles podem ajudar. E juntar essas duas coisas agora para ser um sucesso. No nosso plano já é um sucesso. A gente tem uma meta de chegar até o meio do ano com mil atletas. E atletas, como eu falei, dos mais variados esportes. A gente tem atletas de natação, do ciclismo, de corrida, do triatlon, do judô, de surf, skate e N modalidades. E trazer o cidadão comum a brincar com os atletas ali e fazer sua rede, montar o seu time. Porque fica muito bacana. Já que não existe um limite inferior financeiro, ele pode dar 10 reais para um atleta, 20 reais para outro atleta, 15 reais. Aparecem várias carinhas dos atletas na página dele. São atletas que ele está patrocinando e está ajudando. Então, é muito legal poder interagir com ele também. Você falou a respeito dos produtos que você vende no site de vocês. Que tipo de produtos a gente pode encontrar lá no site? Hoje nós estamos vendendo as camisetas. Eu uso uma delas agora, inclusive. Em branco, preto, com a marca Back7. Temos bonés, estamos fazendo uma linha de bermudas agora. Mas não necessariamente, até no nosso plano, nós estamos começando assim. Até porque queremos divulgar esse processo com uma casa do atleta, com uma rede do atleta. Mas, no futuro, a nossa ideia é poder trabalhar com qualquer outro produto. O Back7 pode ter parceria com outras grandes marcas que estão vendendo produtos na nossa vitrine. E nós vamos fazer acordos diretos para que elas também deem parte dos valores desses produtos para o atleta. Então, eu posso ter, por exemplo, uma parceria com uma grande marca. Onde, nesse caso, não vai 25% para o atleta, mas vai 3% ou 2% ou 5% de acordo com o acordo. Mas sempre doando alguma coisa para o atleta. Não há nada que vá ser vendido no Back7 ou que seja doado no Back7 que o dinheiro não seja encaminhado direto para o atleta. Essa é a nossa ideia. Vocês pretendem, futuramente ou não, ampliar, sair um pouco do universo virtual em relação aos produtos e abrir uma loja, mas com a mesma ideia, uma loja física, com a mesma ideia de 25% para o atleta? Isso já ocorreu. Isso até no início foi cogitado no plano, mas como está muito vinculado a uma rede social também, uma rede de colaboração, a ideia foi começar na internet. Talvez algum dia, assim, quando tudo der certo, tivermos uma outra galáxia, né? E aí, tivermos falando que o Back7 é uma moda, é uma moda ajudar um atleta, como tem o câncer de mama no órgão da moda e é moda ajudar o atleta. Talvez sim, possa ter uma loja física, mas nós, como você falou, não queremos perder esse parâmetro, esse perfil de estar sempre doando alguma coisa para o atleta. Então, talvez até nessa loja, diferente de todas as outras, a pessoa entre na loja, tem os computadores na loja, ela vai entrar, vai comprar ali, só que vai sair com o produto na mão ao invés de a gente entregar. Quer dizer, a ideia da loja física, do processo de compra, seja permanecer até uma venda virtual, mas com vitrine onde ele não vai receber pelo correio. Ele vai concluir aquela venda ali, só que o delivery vai ser direto na loja, vai pegar o produto e vai embora para a casa dele. Quer dizer, eu penso muito nisso, acho que esse seria o melhor caminho para o nosso futuro.